Música 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 Quando ela tem que tomar a caça não voar E passa ela para o Kéz Pega a bola, Kéz Sai com o jogador A bola não para E o esporte toca no campo de ataque E o Juel Deixa o Juel Vira a bola, Juel E o Juel Para a esquerda E o Juel Dá pena, né? Primeiro lance do jogador No faz do cruzamento e acaba sofrendo uma lesão e o tempo que a gente tá vendo é grave, né? E aí é impossível entrar um atleta de continuar a atleta. A esquerda, o Jair, que são a identificar também os jogadores. Nós vamos esclarecer o jogador de Castelo como um esporte. É, Bandeirinha, do ladrão! É, Bandeirinha, do ladrão! O Jair, do lado, as primeiras pessoas passadas, o Jair, do Rio e do estado. O Jair vai tentar ir na primeira operação. Não dá mais o caminho número 61, o Dene. Então, o Dene deixa o gramado. E quem entra, é o Bertão, em 2016. O Bertão, em 2016. E o Lá, que vem a camisinha do Rio. O Jair, do lado, é o partido, é realmente o do ano. E com experiências de campeonato, a educação e a posta em jogadores jovens, né? Quando o doar, camisa 10 ali, é uma grande estrela, por assim dizer. Então, o outro árbitro do time do esporte, apostou em alguns atletas experientes, para poder iniciar o futuro maravilhoso. Começou lá atrás, com o menino Lucas, que disputou a Copa do Espírito Santo agora, no Serra. Além dele, tem o Samuel, né? Que já passou pela vitória, passou pela vitória, e o próprio Kevin, camisa 7, e também é outro atleta revelado pela equipe do Serra. Então, o esporte tem vários jogadores experientes, e além deles, foi maravilhoso, com 53 anos. E o Luiz, que olhe ainda para ver, na qual, que foi uma vitória maravilhosa para o futebol profissional. Então, também, o esporte do futebol capixaba, quase matou o léssimo gol, naquilo da futebol capixaba. Ele matou o gol 999, gol, a peridade de gol, o Moqueca capixaba, quando ele jogava pelo Vila Veneza. Acabou, depois, saindo do futebol capixaba, para poder fazer o léssimo gol pelo Araxá, de Minas Gerais. Né, de que também, a segunda, a segunda, a segunda, a segunda, a segunda, a segunda. Então, o Luiz agora, que, pelas contas dele, tem um, querendo fazer o vinho a rosto, para poder empatar com o Romário. Vamos acompanhar. A chice, hoje, é convite no equipe do Castelo. Vamos, passamos na reversão lateral, vamos, com o jogo, o Kevin. No meio de dois, ficou difícil, estava perdendo, aí, não existe o Kevin. Eu vou fazer essa bola, a fia, a bola, parece, apertei o meio. O jovem, o palco de Messa, passava pelo executivo, ali, ganho, o Serra. Jovem de muita qualidade. Eu vou colocar a camisa 10, sem publicação, como vai ser o meu. Estou indo jogado. A gente vê também que o Buar é um jogador que, por exemplo, ainda não engrenou. É jovem, ele tem que ficar fora, mas ele acabou não engrenando. Mas ele disputou, né? Ele passou pelo Eduardo Branco, passou pela perspectiva, foi para o Serra, pelo Noga Nessa, mas não conseguiu ter o protagonismo. No outro lugar, onde ele foi, não é assim dizer, protagonista, foi no CETEA platina, né? Fazendo gols de fora da área, mas ele não explodiu no futebol do cara. É um jogador de mediano a bola, mas está aí, está no Zé de Castelo, principal destaque da equipe de Castelo. Zé do jogo. A gente subiu esse primeiro tempo, um pouco perigual, 0x0. O esporte tem que estar repartido pela esquerda, lançamento do Zé Luiz, acaba voltando com a reversão lateral. A gente tem o fim lá no meio da área. Isso aí, com a sua marca do campo, esperando a oportunidade de sabermos do seu potencial. O jogador finalizador, tem muita qualidade. Você vê que no turno, ele sempre está puxando dois marcadores, pelo menos aí, mesmo aos 53 anos, o atacante, ele inspira cuidados, ali na zaga do Castelo. E a gente vê, a primeira finalização do esporte, teve que ser o chute de fora da área, porque a gente está naquele segundo Castelo, está bem gostado, não dando sopa, porque tem maravilha que possa receber, o que aconteceu de fazer o outro. A gente falou, 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 o ato, o modelo vai se seguir, o esporte tem que saiu lá pela direita, o dominador Samuel. Onde? O Mooredane? O Jordão? O spoiler já cobrado, traí muito do esporte, eté NHK? A falta em cima do erro. O atualizado. Vista agora a ser futebol. Esporte Clube Brasil Capixaba. O campeonato estrela. 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 A chave, centro sul. A série 2. O campeonato estrela. O campeonato estrela. O campeonato estrela. Para o equipe do Itupi. Com o campeonato estrela. Zero campeonatos estrela. E lá em Castelo, já foi começando. A Mora. A prazo. Vai começar agora a Marmolã. Prático Gelo e Aster. E a Mora. E já agora é a Senador. Comebrou. Na segunda-feira fechando a primeira rodada. Temos Clinhares. e Corpo de Vitória. O final de todos esses jogos com transmissão ao vivo, aqui bem leve. Eu vi a participação que você não fechava. Fane, Bada Maria, Muita Buna, obrigado pela transmissão, muito obrigado. Um abraço pra você. E o João, a gente vai colocar a escola, a Ana, a Júlia, a gente vai ver a sua mensagem de participação, fala pra quem tem da sua torcida. Adriel, também participa. A gente está voltando para vir aqui conosco com essa parte de transmissão aqui da equipe. a gente vai gravar em esportes. Situação no mínimo inusitada. Eu mesmo nunca vejo que o jogador profissional é um jogador saindo de cadeira de rodas, indo ali para a ambulância. E o Demer, vamos assim, de Castelo, para substituí-lo. A gente só, sempre que não seja algo muito grave, mas é uma cena que até assustou a gente aqui na cabine. O jogador saindo de cadeira de rodas na direção do Xarel. O torcido ali. O jogador saindo de cadeira de rodas na competição. Porque na primeira jogada, o primeiro lance que ele avançou pela esquerda, depois os alunos já caíram do lado de fora do campo e não voltaram mais. Aí o guarda, então, o lançamento. O segundo vai fazer um patiante com esse sacoelho aqui. É o que rouba, se sabe. O que rouba, o jogador da equipe do esporte. O final do item serido, do que cruze o Sérgio. Agora é para o Leonardo, para o Leonardo, para o escudo, e para fazer a sombra, em um espaço, e para o marinha, para o escudo, e para o corpo de ataque. Você falou que é muito ruim, mas, por enquanto, ele tem sido uma peça nula no ataque do esporte, ele ainda não tocou na bola, 11 minutos de partida até o momento, foi um maravilha muito bem marcado, também, claro, com 53 anos de idade, ele não tem mais aquela mobilidade que tinha antigamente, por isso também que o esporte vem tendo um pouco de dificuldade, porque o sistema defensivo está certo, também que gostar, e o Maravilha não tem tanta mobilidade. Aí a falta para a equipe do Castelo é o Boac, a gente é para a cobrança de Mildo, hoje, um levantamento para entrar na área, e o caminho está de pote, o Maísson Azeiro. Agora é o Boac, o meu Maravilha, volta a bola agora, a equipe do Castelo, um pouco de ataque, recebe Luan, geriu pela direita, tem o Mateus, então, P aí, Tully, primeira participação dele, Tully, volta a correr o mais Primeiro toque na bola de fome maravilhoso, já fez um belo lançamento, pena aí para o torcedor do esporte que o ouve assim. Acabou a não ser traduzido em gol, mas já mostrou qualidade, mesmo com 53 graus de gato. O Luiz Canteio aqui pela esquerda, atualizando a coluna, essa bola vem fechando na primeira do pau, mas o Felipe Castelo fez o pote, a gente chama do Samuel, a gente chama de bola também na área, foi o outro goleiro do Guilherme, fez a defesa e vai tentar sair jogando pela velocidade, vai tentar lidar o contrato e tudo no Castelo, aí recebe o João Bessa, a abertura do Marinho, o Felipe Caçã, a regra pelo rei, o arrastou de longe, eles são um ponto lá de lateral, não aparece aí tudo no esporte, é um ponto de esguio, e o lateral é o conflito do Castelo. A gente chama de Caçã no lado do Gabriel Falcunda. A gente chama de informações da galera, a Série B2, o brasileiro, 13 minutos do primeiro tempo, segue Castelo, Castelo, Caxias, Guilherme, o Oeste, Zal, Zé, sem o seu deprime. E aí E aí, Boa, cabelo de boneca! E aí, Boa! 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 Boa! E aí, 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 Boa! Boa! E aí, 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 Boa! E aí a gente falava dele, que estava saindo sem cadeira de roda, né? E o outro, ele faz tudo dele, que é um zé, 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 um zé. É um zé, um zé, um zé, um zé. É um zé, um zé, um zé, um zé. É um zé, um zé, um zé, um zé. É um zé, um zé, um zé, um zé, um zé. É 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 um zé, um zé, um zé. É um zé, um zé. É 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 um zé. E a atividade até agora, a gente fez aqui, mas não sei se sentindo, né, lógico, a primeira rodada, com o ator de treinamento, né, com o PCP, que já se preparava, mas a gente tinha falado de criatividade, naturalmente, assim, mas eles não estão chegando, assim, de forma incisiva, né. Nem precisou de você voltar para a narração aí, tem mais um lance, e a gente fez, então, lá de trás, o governo Lucas, a bola vem na ponta esquerda, de ataque, no esporte, mas acaba saindo pela linha de campo, o estilo, como você falou, falta e criatividade, o setor de criação, pé-camu, de ambas as equipes, a gente tem o Boado e o Castelo, mas ele não vem fazendo uma rua batida, do outro lado, pela equipe doido, enquanto o Samuel, nem tem um certo destaque, mas ele tá nervoso, já tomou um cartão amarelo, perigoso aí, no estilo do esporte, mas falta a criatividade mesmo, é uma partida mediana, a gente não pode dizer que tá uma partida boa, ótima, com a cabeça melhor. Aí, o exagento pra dentro da área, o bola não conseguiu o pau, a luta afasta, o segundo nome, a risca de longe, por cima da marcação, você chegou pelo esporte, o nome mais uma vez. do esporte, né, trabalhando, com a escolha entre o Silva, o que tem que ver se for jogada, com a cabeça, o Zandessa, com a seleção lateral, o técnico do esporte. O Zandessa vai fazer o início. 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 Ficcila do resto desse. O ZandessaClens. Kalau você chegar no tempo para o Zandessa, Mais uma chance aí para tudo maravilha, quem sabe, ele poder balançar as vezes, bem marcados, aqui o voando, acompanhando de perto, em todos os espaços do Itália 17 do Esporte. O primeiro próximo, a lateral, a esquerda, o ataque do Esporte, condicionado para fazer a cobrança de Samuel e o Erlon, que são dois elevadores da barreira do Castelo. A movimentação é a entrada da grande área. Agora eu dou uma cobrança, o Erlon, o que acontece aqui no outro? O Guar, o Sampo, o Samuel tocou na bola. O Sampo, quando ele toca na bola, o Sampo, 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 o Sampo. O Sampo, o Sampo, o Sampo, o Sampo. O Sampo, o Sampo, o Sampo, o Sampo, o Sampo. Ele veio por baixo, o Tugno não alcança, a bola sopa com ele. Tanto cruzamento. Sacatularinho de fundo, é tiro direto. A gente tem a chance de levar a fazer na frente do Tugno. Não conseguiu tocar nela. A gente tem a chance de aproximar o Tugno. Mas o Sampo, o Sampo, o Sampo. Vem! Ótimos, eu vou autorizar, a bola sim. Tem o capaco do bolinho do Lucas Gonçalves, o goleiro vai ter o próximo, uma admiração do gol! Poder sair do bola dividida, e a foto está marcada em cima dele, para a escola dessa equipe do Esporte. 26 minutos do primeiro tempo, 0 pro Esporte, 0 para a equipe do Castelo. Na primeira rodada, o papel já vem saindo do Unimed, esse foi para vocês. Cristiano participou com a gente, May, Bertrins, Sérgio, Parana, Guadriel. Obrigado pela participação de vocês. Aquela gíria, só no bate-papo, para o Eleven Esporte. Talvez possamos permitir todos os jogos da primeira rodada, ao vivo, para você. Aqui entra no Rio, já temos Jaguaré e São Mateus, a segunda-feira, a segunda-feira, fecha da vila rodada, Linhares, que foi perder, porém, para o final. O goleiro está ganhando o Pelinon, já que o Leucho estrela, na próxima direita, João Bessa, passiva por... Puxo! Chegou fraco na bola. O que eu faço para a defesa? O goleiro Lucas Gonçalves, aí a gente está regando o lance, pela chegada. A primeira finalização, saiu fraquinha, e a fraquinha. A defesa do goleiro, a gente chegou, aí com o Castelo. Isso mostra que o Castelo está gostando do jogo, né? Já estão tirando mais chances, botando o goleiro Lucas para trabalhar, né? Enquanto isso, o Castelo não consegue finalizar com efetividade, né? Aquela coisa de chute a gol, né? Na direção do gol, para tentar botar o goleiro Guilherme para trabalhar. O Castelo melhorou nessa régua final aí. Ô, filha da puta! O esporte vai aproveitar o jogo para o pesado, Rish, para o pesado, para o pesado, é um gol para a culpa, na nossa Série B, hein? O Capixaba faz 2x1 acima do Pinheiros, o Atlético 3x0 acima do Tupi, e o Geo 2x0 acima do Aster. Desde isso, ainda é o primeiro tempo. Só está faltando o gol, tem o primeiro tempo. Só está faltando a rede para lançar, aqui o Tâmbio Andrade, o esporte tem falta. Aí na intermediária, o Samuel tomou muita distância para bater de perna à esquerda. E o Leandro Guilherme, com três jogadores na barreira, aí autorizado a cobrança. Concentrado o Samuel. Vão lateral! Deixou ali para o Marisson, faz o cruzamento, batendo o segundo de pauta, a gente vai ver que o Leandro Guilherme subiu a bandeira dela virar. A Thalissa empinge, partindo o impedimento, parando o ataque da equipe, o esporte. na frente. Veio, faltando gol também, uma série dele. 38 E o último do primeiro tempo que sai de Caxias no Rio de Janeiro do Oeste E o outro vai levar a gente para os pênaltis Está dando vaga na sua, tem que tomar essa liga Ele já precisa vencer a Caxias no Rio de Janeiro do Sul E o outro vai ficar dando uma parte e a gente vai levar para os pênaltis A gente vai levar a gente para os pênaltis Ele já tirou essa fase para os pênaltis Com certeza, mas o detalhe também importante Que, vamos lá, a Caxias no Rio de Janeiro do Oeste empatou o primeiro gol com o Caxias Jogando em casa, fora de casa E aí está se mostrando um adversário frágil Segurando o gol 0x0 E no segundo tempo Para tentar, de todas as formas, buscar essa liga Claro que pênaltis é loteria Mas tem mais uma chance além do campo normal Para a equipe captar e poder buscar essa liga O mais de uma chance de fazer isso Você pode jogar o marcado no castelo Do Marino Para o município do Marino E na morte E na morte do Joel Sabe a uma chance de perder o castelo Hum, hum. 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 Hum, hum, hum. 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 Hum, hum.